Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético, diretamente de Santo André de São Paulo. Queridos, estou deixando aí para vocês pesquisas recentes, de início do dia 3 ao dia 5 de março de 2021, agora, a respeito da corrida eleitoral para 2022. E como já era esperado, e muitos sabem disso, a não ser o pessoal que faz questão de dizer que o Bolsonaro está em baixa, nas mídias esquerdistas de costume, que todos já sabem quem são, nem vou citar aqui. Mas, de acordo com os jornais que eu coloquei aí, inclusive as manchetes, tá? A Jovem Pan, o Estado de Minas, Diário do Poder e a Gazeta do Povo, Bolsonaro dispara na frente em todos os cenários e não tem para ninguém. Aí, eu vou explicar para vocês, vocês vão ver nos vídeos que eu deixei, o porquê disso, vocês vão entender. O Bolsonaro vem fazendo rodovias, vem fazendo pontes ali, há muito tempo que estão ali, que outros governos começaram e nunca terminaram isso em 20, 30 anos. Ele não fez nada de novo, pegou aquelas obras e concluiu, né? Isso com o esforço do exército e negociações de rodovias, concessões por alguns anos, para que essas rodovias ficassem prontas, né? Como se não bastasse, ele já vem fazendo vários poços. Para vocês terem ideia, no Rio Grande do Norte, ele inaugurou três poços artesianos, agora em março de 2021. Então, como na eleição de 2018, ele não foi bem no Nordeste, imagine agora, se ele já vinha bem com a parte Sul-Sudeste e o Nordeste recebendo tudo isso, vocês vão ver, ele é ovacionado agora, né? E como se não bastasse, também ele está fazendo, fechou um acordo aí, milionário, para fazer uma ferrovia Norte-Sul. Isso mesmo, para ligar e trazer lá grãos, trazer soja, trazer produtos sem utilização de caminhão de diesel, que torna isso custo do produto muito caro. Então, queridos, é por esses motivos aí, que a mídia atual, os artistas que perderam a Rouanet, não querem que ele seja reeleito. Porque eles querem um governo que puxe o tapetinho para os artistas, que dê dinheiro do povo para o artista, né? A Globo quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Todo mundo puxa a sardinha para o seu lado, e não seria diferente isso, tá? Então, agora, por isso que está essa queda de braço terrível, e ninguém põe esses vídeos ou põe essas notícias aí, o povo tem ciência. Mas, graças a Deus, a gente tem a internet, que é revolucionária, que bate de frente com a mídia tradicional. Vejam aí, e se gostaram, deixe seu like. E compartilhem, todos precisam saber a verdade. Um abraço, e até o próximo vídeo. Aqui queremos agradecer primeiramente a Deus por esse momento, e queremos agradecer ao presidente Bolsonaro, por estar olhando com bons olhos para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Aqui estamos no município de Afonso Pizeia, onde foi realizado esse trabalho de três portos para a zona rural, comunidade do Canto Grande, assentamento de progresso e assentamento de alta habilidade em uso. Muito obrigado, presidente. Alguém vinda, meu povo! Vem, meu povo! Muito obrigado, meu povo! Vem, meu povo! Vem, meu povo! O modal ferrovia, ele estava totalmente desativado no Brasil. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, ao entrar no governo, já determinou o ministro Tarcísio e o ministro com a sua competência. Em 90 dias, ele já levou em leilão, já fez a concessão por 30 anos, e ao mesmo tempo já recebeu 2 bilhões e 700 milhões de alta aparato. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, diminuem o consumo de óleo diesel, diminuem acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. Música 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 Música